Estamos de volta agora com o bloco número 4, resolvendo as questões 191 a 195. Questão 191 foi cobrada em 2016, atenção. João, ele exerce uma atividade econômica com finalidade lucrativa na sua própria residência. Recentemente, ele contratou Maria para fazer a limpeza de sua residência de forma habitual e remunerada, e inclusive atender clientes. Assertiva, nessa situação, João será considerado empregador doméstico com relação aos serviços prestados por Maria. É claro que não, porque veja, há uma finalidade lucrativa no exercício da atividade por João na residência. E, além de tudo, Maria vai atender clientes, que não é a função dela. Na Lei nº 8.213, no artigo 11, inciso número 2, diz assim, Será segurado obrigatório, inciso 2, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, a pessoa ou a família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. E a gente percebe que João exerce uma atividade que tem finalidade lucrativa. Então, ele não será empregador doméstico. Artigo 11, inciso número 2, da Lei nº 8.213. Então, está incorreta a questão 191. 192, João, segurado obrigatório no regime geral de previdência social, é casado com Fabiana, pelo regime da separação total de bens, com quem tem dois filhos, Marcos, de 16 anos de idade, e Felipe, de 25 anos de idade, portador de deficiência mental grave desde criança. Veja, nessa situação hipotética, à luz da Lei nº 8.213, considera-se ou consideram-se dependentes previdenciários de João, letra A, Marcos e Felipe somente, B, Felipe somente, letra C, Fabiana somente, ou letra D, Fabiana, Marcos e Felipe. Fabiana é dependente, uma vez que é casado, casada com João? Se a gente observar nessa questão 192, o artigo número 16, ele fala sobre os dependentes. Aí, no inciso 1, coloca que é dependente o cônjuge. Então, nós temos a situação aqui de dependente, Fabiana. Então, é dependente. A outra situação, Marcos, 16 anos de idade, é dependente? No mesmo inciso 1, coloca filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Então, no caso aqui também, Marcos também será dependente. E Felipe, de 25 anos? Se fosse pela idade, não seria, mas ele é portador de deficiência mental grave desde criança. E o inciso 1 contempla isso. Então, Felipe também, por conta da doença, da deficiência mental grave, ele é também dependente. Então, todos são Fabiana, Marcos e Felipe, gabarito letra D, de acordo com o artigo número 16, inciso 1, lei 8.213. Tá bom? 193. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Correto. Nós temos contribuintes individuais que agem por conta própria e aqueles que vão agir nas empresas, ao serviço da empresa. E essa empresa, ela é obrigada a arrecadar essa contribuição do segurado, descontando a respectiva remuneração. Tá correta a questão 193? Porque obedece a lei 8.212, o artigo, se vocês quiserem anotar, é o artigo 30, inciso 1, a linha B. Tá bom? 194. Determinada pessoa física prestou serviços de natureza urbana ou rural, em caráter eventual e sem a intermediação de sindicatos, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Nessa situação, a referida pessoa física deverá contribuir para a previdência na qualidade de segurado facultativo, de trabalhador avulso, de empregador doméstico, de contribuinte individual ou segurado empregado. E aí, pessoal? Será que vai ser segurado facultativo? Olha, trabalha, presta serviço de natureza urbana ou rural, caráter eventual, sem intermediação de sindicatos a uma ou mais empresas. Facultativo, não. Trabalhador avulso? Para ser trabalhador avulso, tinha que ter intermediação do órgão gestor de mão de obra ou sindicato. E aqui já falou que sem intermediação. Empregado doméstico presta serviço a pessoa física ou família, não é o caso. Segurado empregado, também não, porque não há relação de emprego. Sobrou qual situação? Contribuinte individual. Lembra que o contribuinte individual pode prestar serviços por conta própria ou para uma empresa, que é o caso. Então, nós temos aqui o artigo 11, inciso 5, a linha G, da lei 8.213. Questão 195. O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e que residir em imóvel rural poderá contribuir para a previdência social de forma facultativa, na qualidade de segurado especial. Olha, se eu tenho um pescador artesanal, ele faz da pesca a sua profissão, e ele está na qualidade de segurado especial, ele não vai contribuir na forma facultativa. É na forma o quê? Obrigatória. Os segurados especiais são segurados obrigatórios. Então, está incorreta a questão 195, segundo o artigo 11, inciso 7, a linha B, da lei 8.213, de 91. Tá bom? Então, questão 195, incorreta. Fechamos, então, o bloco número 4. Vamos, agora, caminhar para o quinto e último bloco da aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.